Rusher! Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Brush Rush. O meu nome é Guilherme Freitas e hoje vamos para mais um vídeo de dica. Eu pedi nas minhas outras redes sociais lá que vocês enviassem pra mim os seus desenhos, né? As suas ilustrações, as suas dificuldades, os seus problemas psicológicos. Você é doido? Então eu vou pegar tudo isso, colocar aqui na minha tela do Photoshop e eu vou tentar dar alguma dica em cima do trabalho que eu selecionei. Que tem a ver também com a pintura de água, que é uma coisa que às vezes é difícil. Eu falei, pô, acho que vale a pena trazer pra cá nesse vídeo hoje. Mas antes da gente ir direto lá pro Photoshop, fica o aviso de que as promoções de Black Friday faltam pouquinho pra chegar. Então pra você não perder, não ficar bobeando aí, ó. Já entra no site brushrush.com.br, cadastre o seu e-mail que você vai receber o aviso ali. Com um dia de antecedência, ó, um cuponzinho vai estar no teu e-mail. Beleza? É isso aí. Então, gente, vamos lá pro Photoshop. Brush Rush! E o trabalho, gente, que eu selecionei dessa vez foi esse daqui, maravilhoso capivara armadurada aqui, passeando no meio da floresta amazônica. É muito bonito. Da senhorita Caurydiene que eu conheci lá no Expocomit do Tabaté. Olha só que legal. Aí, mas e... É... Ela reclama sobre cenário e personagem, tá desbalanceado, valores e tudo mais. Ó, vamos lá. Vamos por partes. Primeira coisa. Vamos começar escrevendo alguns negócios aqui. O que que eu sinto com essa imagem? Primeiro, eu adoro ela. A primeira coisa é essa. Segunda coisa. Eu sinto... É, tem um pouquinho... Tem um pouquinho dessa sensação de... De poluição, né? Poluição no sentido de tem muita coisa chamando a minha atenção e eu não sei pra onde olhar, né? A gente, às vezes, chama isso de poluição. Então, tem muita... A atenção tá dividida. Tem muita coisa chamando a atenção. Isso pode acontecer por alguns motivos. Eu acho que o primeiro motivo desse seria a coisa dos valores que nem você citou, né? Então, os valores estarem muito iguais entre todos os elementos da imagem, né? Se não tiverem agrupamentos nesses valores, se diferentes categorias de coisas não tiverem escalas de valores diferentes, as coisas ficam misturadas, né? Então, os valores mais agrupados pode ser uma forma de dar uma solucionada nisso. A segunda coisa, eu sinto que tem a ver com algo com relação à iluminação, sabe? A iluminação, ela é muito forte o tempo todo. E você quis fazer aqui também, né? Um backlight bem amarelado, vindo por fora. Só que a parte frontal dos personagens também já tá muito clara, né? Então, tô achando que dá pra gente fazer uma iluminação, assim, mais escura na frente, mais brilhante atrás. Eu vou tentar dividir mais as áreas de luz e de sombra. Eu vou tentar fazer isso. Então, a iluminação mais separada, vamos dizer assim. É isso que eu vou tentar fazer. E o terceiro ponto é esse sobre os reflexos na água. E eu vou trazer aqui, então, agora umas referências que vão ajudar a reconstruir esses reflexos aqui. Porque a impressão que eu tenho hoje é que a gente tem um pouquinho desse efeito de espelho, né? Que tá acontecendo. E depois a gente tem esse brush bem branco pra pontuar tudo, né? Que tá acontecendo pra cá. Eu acho que a gente consegue dar uma mudada nisso. Então, eu acho que tudo isso vai ajudar nessa coisa. E o resultado, né? Se tudo der certo, a gente vai ter uma imagem que a leitura é mais fácil. E talvez, eu acho, né? A leitura é mais fácil. E eu acho até também que o mood vai ficar mais claro. O mood da imagem. Esse mood meio mágico barra esperançoso, né? Pelo menos é assim que eu sinto ele. Ele tem uma coisa meio mágica. A vida é bela. A vida é bela. E pra gente fazer isso, então, a gente precisa de algumas boas referências pra não ficar tateando no escuro. Deixa eu trazê-las aqui, ó. Estão aqui, então, pessoal, algumas das referências que eu selecionei. Olha só que beleza. Três artes aqui em cima. Primeira arte de senhor, senhora, Nangfam. Aqui, muito legal, olha só. Tem uma água. E aqui, eu espero que vocês comecem a reparar numa certa tendência, né? Que é essa de onde a gente tem o reflexo da água. A sombra dos personagens cria, tipo, esse vácuo escuro. Onde o reflexo não bate, né? Reflexo do quê? Reflexo do céu. Reflexo da montanha. Reflexo de tudo que tá por cima, né? A mesma coisa, ó. Acontece em algo parecido aqui com esse monstro aqui. Caramba, só nome maneiro. Mas tá aqui, ó. Olha que coisa bonita, que coisa legal, né? E dá pra você reparar que a sombra do personagem, né? Onde o personagem cria a sombra desse negócio. Ainda mais quando a luz vem de trás, né? Desse personagem. Aqui o reflexo some. Os brilhos especulares estão menos presentes aqui. Hum, certo? E, pelo outro lado, aqui tem uma imagem que eu gostei muito dessa... Essa floresta que cada vez mais fica mais ao fundo, né? Então aqui dá pra ver essa... E outra coisa. Olha que atenção nesse trabalho aqui, desse artista. É pra fazer as folhas terem formatos particulares, né? Isso é um negócio que eu achei muito legal, muito bonito aqui nesse trabalho. E, então, eu peguei como referências aqui pra mato e pra água nesse sentido. E olha só aqui, ó. Aqui tem algo parecido com aquilo que a gente tava vendo. Que são esses dois homens. Nadando aqui em umas lagoas, nos rios. E eu gosto muito, especialmente dessa imagem, que mostra essa diferença de, tipo, dois tons, né? Tem um tom de reflexo verde, tem um tom de reflexo do céu. E é a alternância entre esses dois tons que constrói aqui essa ilusão de água. E eu acho muito que a gente consegue brincar com algo parecido com todas essas coisas aqui, sabe? Pegar um pouco desse conceito com esse conceito com esse conceito aqui. E dar uma misturada e aplicar em cima da arte da Kaori Jane ali, beleza? Então, é isso que nós vamos fazer. Eu vou botar essas referências aqui no meu outro monitor. E vamos começar, então. Aí eu vou deixar listado aqui no negocinho que fica aqui embaixo o nome dos artistas, tá? Que estão aqui nas referências de hoje. Então, a primeira coisa que eu acho que eu vou fazer, eu vou dar uma escurecida geral nessa imagem. Com um tom de verde aqui. Vou pegar um multiply no verde e vou dar uma escurecida geral pra eu poder recomeçar a trabalhar os valores. E pintar com tons mais claros por cima, sabe? Eu acho que eu vou tentar fazer isso aqui no primeiro momento. Outra coisa que eu vou fazer, eu vou dar uma clareada aqui nesse fundo. Mas eu quero dar uma clareada com um tom, sabe? Eu queria fazer algo um pouquinho assim, ó. Pegar aqui esse brushzinho. Só dar uma estouradinha nisso que tava ali indo pra fora. Uma outra coisa que daria pra fazer seria mudar a relação do personagem com o fundo. Mas... Será que eu vou fazer isso? Peraí. Tá assim, ó. Se fosse assim, eu acho que eu fico tão mais confortável. Já parece que tem um pouco mais de respiro em volta do personagem. Eu acho que eu vou... Não, foi tão fácil de aplicar aqui que eu vou manter. Beleza, beleza. Eu vou dar uma rabiscada aqui. Pensando em criar um pouco desses espaços vazios que tem aqui no meio das árvores. Então eu vou fazer uns rabisquinhos aqui meio assim. Certo, ó. Então é como se agora essas partes mais escuras aqui da árvore estão fazendo esse meio termo aqui, né? Mas eu tô pensando ainda que essa é uma luz que tá vindo muito de trás, né? Muito pelas costas aqui do personagem. Então quase tudo que a gente vai tá vendo vai tá meio que silhuetado, né? Ah, eu não posso esquecer de não aniquilar os passarinhos, né? Aqui, quer dizer, né? Eu acho que só da gente dar essa afundada um pouquinho maior ali no fundo, tá um pouco enevoado demais. Acho que é por causa da saturação. Então eu vou dar uma saturadinha nisso aqui, ó. Olha ali, olha ali, ó. Já fica menos perdido, eu acho. Vou dar uma saturada nisso daqui também. Beleza. Com relação à água, gente, o que eu tô imaginando aqui, ó? Eu vou fazer como se fosse assim, ó. Primeira coisa, eu quero trazer um pouco desse tom meio azulado do céu que poderia tá batendo aqui nesse mato verde, né? Então ele vai dar uma matada no verde do mato. E eu vou pegar todas essas influências aqui e vou transformar meio que num tom, num tom quase que um tom só, sabe? Só pensando aqui nessas partes mais escuras que tão acontecendo. Inspirado ali nas referências que a gente pegou, inclusive das fotos e tal. Tô usando, tô me apoiando em tudo isso aqui agora pra tentar dar uma primeira abafada aqui nessa água. Com os tons mais dessaturadinhos assim. Pô, aqui tem até uma florzinha, uma lília, né? Uma flor de lótus aqui e tal. Eu vou botar um tom mais azulado nela aqui assim. E agora, o que eu quero? Vamos lá. Eu tô imaginando então que a luz do céu, o céu, o céu que tá nessa cena, que a gente não vê muito. Será que a gente precisa de um azul aqui nesse fundo? Será que valoriza? Vamos testar um pouquinho? Olha, eu não sou completamente contra isso daqui não, hein? Eu acho que um pouquinho do azulzinho aqui vai longe. Vai longe. Maravilha. Então agora eu vou fazer isso daí aqui nessa água. Só que aqui eu tenho que pensar já nesse movimento da água. Então eu vou passar por cima de tudo. E vou apagar depois. Ó, mas isso daqui, ó, só da gente ter, tipo, sei lá, a sombra dele não refletindo nisso. E aí quem sabe esses outros pedacinhos aqui também, ó, possam estar participando dessa divisão da água, ó. Hum, eu acho que isso aqui tá começando a funcionar, hein? Do jeito que eu tava antecipando. Muito bom. Beleza. Só essa divisão mais dura entre o que é reflexo do céu e o que são as sombras do personagem na água que impedem esse reflexo de estar ali, né? Eu acho que isso já dá um charmão. E a gente consegue, eu acho, né, também, dar uma valorizada aqui, ó, em alguns tons mais saturados pra isso daqui não ficar tão deprimente. Eu gosto também que nessa imagem de referência que a gente tem, tem tipo como se fosse um calorzinho por debaixo d'água, assim, vindo, sabe? E eu tô achando que isso pode funcionar legal. Vamos colocar tudo isso daqui dentro do clipping mask, ó. Plé, plé. Boa. E vamos retomar algum daqueles tons mais claros, então, que eu tô querendo trazer aqui pra essas aguinhas aqui agora. Porque agora a gente pode trazer de volta a luz aqui. Que a gente já trabalhou o tom mais escuro, que não sei o quê, que não sei o quê lá. Beleza. Aí eu acho que é nessa parte mais iluminada da água que a gente tem aqui agora que dá pra gente caçar uns pontinhos de especularidade, sabe? Fazer aqui essa parte mais brilhantosinha, assim. Quem sabe até, ó, colocar uns tons mais escuros mesmo aqui, assim, no meio, sabe? Pra dar uma dimensão a mais aqui, sabe? Eu tô achando que um pouquinho de escuro vai longe, vai longe aqui com água. Aí, ó, tô gostando. Eu acho que principalmente a grande parte da dica era conseguir resolver isso daqui, né? Eu acho que a gente conseguiu dar um jeitinho. O que eu tô querendo também fazer é pegar esse mesmo tom de verde que eu apliquei aqui e dar uma resolvida nesse mato que tá aqui atrás. É, o mato... vai ter vários tipos de mato, né? Fazendo vários tipos de coisas. Seria muito legal se eu tivesse a paciência ou o tempo pra fazer umas folhas bem maneiras aqui no fundo. Mas eu vou dar uns migué. Então, olha o migué aqui, ó. O migué chama pegar a laçutou e fazer umas folhonas. Pintar elas aqui. Pegar um tom mais escuro. Fazer do outro lado. E se tudo é certo, a gente pega um tom mais claro também. Já passa na rebarba aqui, assim, ó. Só pra ter alguma coisa. Aqui acho que é um lugar legal também pra gente tentar já fazer um pouquinho dessa separação extra aqui entre os planos, né? Então, ó, dá pra colocar aqui alguma coisinha. Olha aí, ó. Já separar o mato que tá na frente do mato que tá atrás. Quem sabe aqui até a gente consegue ter umas sombras bem mais escuras até. Eu acho que a gente consegue aqui, hein? Fazer aqui também o máximo do uso que eu conseguir da laçutou. Olha aí, ó. Olha! Olha ele! Pô, tô gostando. Tô gostando. Tô sentindo o perigo e o caos. Posso pressentir. Beleza. Beleza, beleza, beleza. Vamos agora pros personagens, então. Eu acho que... Pô, não. Vamos dar só mais uma resolvidinha naquelas árvores ali. Ó, eu vou nesse sentido mesmo de tentar aumentar a complexidade dessa cena. Ups. Eu vou colocar aqui, assim, ó. Umas árvores. Umas árvores. Umas árvores. O jadneiro é Jesus. E as árvores somos nós. Certo, ó. Então aqui eu tô pensando em fazer umas... Umas... Os elementos aqui no fundo que tivessem cores bem... Bem demarcadas mesmo, sabe? Assim, uns blocões bem seccionados, assim. Aqui atrás eu tô achando que dá pra gente fazer, que nem tem ali naquele outro desenho que a gente viu. Como se fossem, tipo, essas... Umas montanhas feitas de árvores, assim, sabe? Umas... Só uns shapesão muito louco. E aí a gente pode entrecortar aqui também uns... Uns espacinhos. E botar por baixo. E botar num tom de azul quase também. Eu acho que já dá pra fazer quase um azulado aqui, talvez. Não sei. Tem que ser mais claro do que o que tava ali, né? E vamos botar por baixo de tudo que eu fiz aqui. Só pra ele não ficar sobressaindo muito. E a parte de cima, ó, dá pra gente tacar aqui um tom daquele esverdeadinho mais esverdeado, porque é a luz, a luz que tá batendo lá do... Lá de fundo, né? Certo? Aqui eu vou dar uma apagadinha. Eu tô achando até que essas árvores, zona mais do fundo mesmo, 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 mesmo... Dá pra gente transformar também, tipo, numas palmeiras lá, que tão lá, 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 lá... Mas assim, mais longe mesmo. Isso aqui já sou eu inventando em cima, sabe? Tentando aumentar o senso de profundidade da imagem, colocando mais visibilidade de coisas que estariam lá no fundo, né? Talvez uma parada assim, bem clarinho, ó. E se fosse desse jeito... Hum... Pô, todo dia, todo dia eu cobrindo esse periquitinho aqui, né? Caralho, o periquito... O periquito sumiu, mano. Sumiu o periquito. Acho que dá pra gente fazer, tipo, um céu esverdeado, assim, sabe? Um céu floresta mesmo. E aí a gente tá com aquele brilhão aqui. Mas é que eu gosto desse céu mais esbranquiçado também que a gente tá tendo na imagem original, sabe? Acho que dá pra meter mais shape que lembra aqui floresta vindo aqui do fundo, ó. Só que é aquelas coisas, as árvores gigantescas lá no fundo. Tão fazendo um shape aqui que não sei o quê... Recupera capivar, recupera periquito. E aí colocar um pouquinho de profundidade nisso daqui, assim. Mas não tá perfeito, mas eu acho que... Que deu pra gente fazer um senso de profundidade interessante aqui na imagem, certo? Ó, meter ele aqui um color dodge agora por cima de tudo. Deixa eu vir aqui por cima de tudo. Botar um color dodge aqui, assim, só pra gente ver se dá uma unificada nos tons. Deixa eu ver. Eu gosto, hein? Acho que tá faltando tons mais claros em cima desses elementos que a gente colocou aqui agora. Epa! Por exemplo, nesse daqui, acho que dá pra gente ter um brilhinho aqui, assim, ó. Nessa árvore daqui também, ó. Olha a diferença aqui nesse color dodge, se for de outro tom. Acho que lembra mais o que tava rolando ali, hein? Aí, ó. Algo assim. E quem sabe aqui atrás ainda, ó, cabe até um espaço pra umas nuvenzinhas, pra umas... Sei lá o quê. Gente, se der a impressão, assim, de que eu me empolguei, de que eu tô fazendo mais coisa do que, sei lá, do que era o que tava no combinado, é... Eu peço desculpas, tá bom? Muito bom! Beleza! Beleza, 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 beleza. Eu acho que isso aqui já dá um... Um guia legal pra gente, uma direção interessante. O que eu acho que pode acontecer aqui agora é que alguns desses tons mais verdes, mais naturais que a gente fez aqui, podiam tá dando aquela refletida bonita na armadura desse personagem. E isso vai... Vai dar uma qualificada aqui também pra gente começar essa pintura, certo? Então, ó, eu acho que aqui, ó, podia ter bastante influência desses tons... O céu que a gente tá fazendo, que a gente tá imaginando aqui, né, pra essa cena. Eu acho que isso podia tá bem presente, inclusive nesse ouro aqui, né, na forma de um tom mais... De um tom mais acisentado, certo? Isso aqui já dá uma característica pro metal também completamente diferente, porque a gente... A gente passa a unificar, né, a impressão desse material dentro dessa cena. Aí as partes que tão realmente, assim, dando de cara com a água, dá pra ser um pouco mais forte essa influência, eu imagino, certo? Alguma coisinha assim, mas nem tanto, porque aqui em cima já vai ser mais difícil desse reflexo pegar. Gente, eu juro que tinha um pássaro aqui. Eu juro que tinha. Eu vou tentar trazer ele de volta. Eu juro que... Eu juro que eu tô preocupado com ele. Eu não esqueci não, gente. Não precisa falar que eu... Ah, o Guilherme não gosta de aves. O Guilherme acha que aves são hologramas, né? Uma coisa não tem nada a ver com a outra, gente. Por favor. Nesse sentido, eu acho que também aqui, né, essas partes mais frontais aqui dessa capivara, acho que ela não precisa de tanta iluminação aqui nela. Apesar que é gostosinho, né, esse vermelhinho que vem dali, esse quentinho, né? Mas eu vou tentar dar uma... Como eu tô pensando, pô, se essa luz tá vindo do fundo, pra dar esse recorte tão assim, né, a luz teria que tá vindo de trás. E esse periquito aqui vai tá na frente da cabeça, né? Porque tá nas costas, é... Esse papagaio aqui, né? Como é que é o nome? Ah, é a Arara. É, então vamos... Deixa eu ver se eu consigo fazer algo mais assim. Eu acho que a gente fica... Sobre a cara da capivara também, eu tenho um comentário que eu acho que é o focinho da capivara, ele é mais pra baixo. Aí se a boca fosse aqui, ó, eu acho que ficaria mais capivárico. Mas é só isso. E eu tô achando que eu vou pegar esse... Esse brilho, né, que a gente tinha que fazer aqui e vou deixar ele bem... Bem menos forte, talvez. Tá sendo a minha... A minha inclinação no momento tá sendo essa. E eu estou me deixando levar. Deixa a vida me levar. Vida leva eu. Tá, esse... Esse ouro aqui eu matei demais, né? Vamos dar uma... Vamos trazer de volta aqui o calor pra esse negócio, ó. Essa parte de pintar metal aqui teria que... Eu precisaria, porque eu tenho dificuldade com isso. Eu precisaria realmente tá com mais referência na minha mão. Como eu não tenho, eu vou ver o que eu consigo fazer. Então aqui na armadura, ó, vou tacar umas partes mais brilhantes aqui agora então, ó. Agora que a gente definiu que, tipo, a luz tá vindo basicamente de trás e a maior parte da iluminação que vai tá atingindo essa roupa vai ser a luz que tá vindo do céu. Então eu acho que faz sentido a gente ter esses brilhos mais frios rolando por aqui, hein? Tá aí, ó. Aqui também é dourado, né? Deixa eu pegar esse mesmo tom que eu coloquei aqui. Eu vou só passar por cima pra fingir que... Pra fingir que eu resolvi ali a questão. Tem vários pedacinhos dourados aqui, né? Eu acho que algo assim, esse... Eu acho que esse quentinho aqui já ajuda a dar uma solucionada nisso. Vou botar aqui, ó... Umas coisinhas assim pra ela ficar, tipo, encabulada, capivara encabulada porque recebeu um beijinho do periquito aqui da arara. Minha arara completamente deformada, eu peço perdão. Aqui ó, finge que ela tá sorrindo. Ai meu Deus! E vamos botar aqui um tom de vermelho bem vermelho aqui vindo nas costinhas dela. Só pra gente fechar aqui porque eu acho que... Eu acho que tá de bom tamanho, hein? Fizemos aqui um monte de recomendações aqui. Possíveis caminhos, né? Caminhos que eu trilharia com essa imagem se eu tivesse fazendo ela. Eu acho que seriam esses alguns... Algumas das nossas opções aqui, né? Tem várias opções. Várias formas de resolver essa imagem. De continuar resolvendo, né? Porque já tá bem resolvido ali na primeira. Gosto muito dessa variedade aqui, sabe? A gente conseguir trabalhar tons mais quentes, tons mais frios, tons mais assim, mais assado no pelo do bicho. Certo, ó... De longe, eu acho que a gente já consegue ter um panorama... Um panorama mais claro do que era pra ser o cenário, quais são os elementos que estão acontecendo ali. Eu tô achando que tá tudo muito frio. Então, vamos fazer uma correçãozinha disso. Que é uma coisa que normalmente eu faço, viu, gente? Normalmente no final de um processo assim, eu gosto de vir aqui e puxar o Color Balance, né? Color Balance é um negócio de ajuste aqui, ó. Nesse sentido. E vamos ver. Vamos tentar recuperar um pouquinho daquele calor. A gente vai fazer isso, talvez, tirando um pouco do azul, ó. A gente pode aumentar o azul, diminuir o azul nos tons médios. Acho que só de botar um pouco mais de verde já fica mais quente. Se a gente colocar um pouquinho de vermelho, acho que já dá também. Agora, nos highlights... Vamos ver, ó. Isso aqui tá ficando bonitinho, hein? Às vezes é questão de ficar fuçando, viu, gente? Às vezes ficar fuçando aqui. Ó, aqui eu acho que já lembra o tom original da pintura, né? Da primeira versão. Já tá mais parecido, eu acho. Ó, pensando bem, né? Era algo bem assim, né? A primeira. Ah, não. Eu tenho que tomar cuidado, que eu tô aplicando em cima de tudo. Aí eu tô olhando pra uma imagem e olhando pra outra. É, mas algo assim já tá mais parecido. Ok, ok. Interessante. Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos pegar aqui uma camada com uma cor bem, bem clara. E vamos fazer aquela luz de recorte, então. Vamos fazer ela vindo daqui, ó. Acho que pra isso vale a pena mais uma escurecidinha. Vou pegar esse tom aqui. Tá cá em cima de tudo. Tô maluco! Eu tô maluco! E eu vou pegar aqui um tom bem claro agora. E vamos começar a marcar aqui algumas áreas, ó. Fazer aqui desse lado. E vou continuar aqui. Vou tentar marcar, tipo, umas partes aqui bem da parte de trás aqui desses personagens todos. Ó, então agora aqui nos personagens já tem uma coisinha extra rolando aqui. Já tem um tchan rolando, que acho que lembra muito mais aqui nessa direção original que a gente tinha na imagem. E eu vou tentar aplicar um pouco disso agora nesse fundo também, pra não ficar fora de mundo, assim, sabe? Esse brilho neles não tá condizendo com o que tá rolando no fundo. Então, eu vou fazer mais ou menos isso daqui agora aqui, ó. Só pra ver como é que fica. Tô sentindo que o fundo aqui dá pra gente deixar um pouquinho mais verde. Então, eu vou botar uma camadinha em color aqui. Só pra gente deixar isso daqui um pouquinho mais verde. Não precisa ser tanto saturado, eu acho. Alguma coisa um pouquinho assim, ó. Acho que já ajuda. Beleza. E eu vou fazer como se fosse o shape do sol ali no fundo, eu acho. Acho que é o que a gente tá... É o que eu tô sentindo falta, eu acho. Porque a gente tá numa cena super clara. Mas a origem aqui tá meio... Meio faltando dessa iluminação. Ou não, né? Não sei. Acho que eu vou só clarear esse céu mesmo aqui, ó. Acho que já me ajuda. Acho que pra terminar mesmo dá pra ter só aqui uns pontinhos assim, com... Com um brilhinho um pouquinho maior aqui nesses lily pads aqui, pra trazer um pouco mais de luz aqui, pra essas... Essas águas regem aqui, umas paradinhas assim. Quem sabe aqui nesse mato também, ó. Um pouquinho de umas partes que ficaram mais iluminadas. É só pra gente voltar um pouquinho a luz que a gente removeu, né? Quando a gente começou a... Quando eu passei aquela camada escurecendo. Ó, já dá pra dar um grauzinho 3D diferente aqui. E quem sabe, pra terminar mesmo, vale a pena um color dodgezinho... De um tom... De um tom meio estranho assim, só pra trazer uns... Tipo, uns... Uns tons diferentes aqui, numas zonas que a gente não tava esperando. Tá ligado? Às vezes isso daí funciona bem. Dá uma variedade cromática, sabe? A gente... O color dodge... Pra gente brincar com as cores. E ó, antes e depois... Eu acho que dá pra tirar um pouquinho. Mas acho que funciona. E eu ainda tô querendo que essa região aqui, ó. Essa região... Que é uma região muito focal da imagem. Ela precisa ser uma região que tem alto contraste, né? Ou... Né? Essa poderia ser uma das maneiras de produzir essa... Essa atenção aqui. Então eu acho que nessa parte a gente precisa ter um tom mais escuro aqui. Acho que não tem jeito. Talvez... Talvez uma coisa assim, ó. Eu acho que já dá um... Dá um grauzinho extra, né? Pô, aqui ó. Vou meter... Vou meter o Marvrona aqui, ó. Eu tô que nem o... O Bob Ross lá, falando assim... Vou meter uma árvore aqui. Não quero saber. Olha lá, ó. Eu tô sentindo falta desse elemento. Tá no cenário, mas tá mais a frente... Tá mais próximo. Porque ficou muita árvore, muito distante ali. Tô sentindo que uma Arvrona bem mais perto... Já vai dar um grau aqui, hein? Só assim, ó. Fazer uns... E tá, não sei o que lá. Certo? Agora, uma transição saturada nessas duas partes aqui, ó. Mas eu acho que vai levar longe a gente aqui, ó. Fiz uma camadinha no Color Dodge. E eu quero trazer aqui agora uma saturaçãozinha pra essas transições desses brilhos bem mais claros que a gente tá tendo na imagem. Acho que isso vai ajudar a gente ter essa impressão de... É esse fogo, né? Esse brilho. Só nas transições. Só nas dobrinhas. Vamos fazer isso aqui na água também, assim, ó. Nossa, rapaziada. Olha isso. Uma saturaçãozinha quente num lugar que é meio estranho. Olha o que não faz. Meu Deus. Vou passar um pouco disso aqui no fundo também. Era pra eu ter parado isso há muito tempo. Mas eu realmente tô muito empolgado agora. Eu acho que deu pra trazer de volta algumas coisas que eu tinha perdido durante esse processo, né? Tava uma imagem meio... Overcast, né? Nublada demais. Eu acho que isso aqui deu pra dar uma recuperada aqui nesse brilho que tava vindo do fundo. Tô gostando. Eu tô gostando bastante aqui. Eu acho que tá mais... Mais objetivo de enxergar o personagem. Enxergar imediatamente que ele tá submerso, né? Pela metade do corpo na água. O efeito do reflexo na água eu gosto bastante. Acho que a gente conseguiu fazer uma coisa legal ali, bem interessante. A parte da sombra dele ali também, nos objetos que estão na frente dele. Acho que estão funcionando. Tá dando um contexto legal. Espremendo os olhos. Eu acho que a silhueta geral tá mais evidente, tá mais fácil de perceber. O ponto focal ali, que é o rostinho deles, né? Que é o piriquitinho ali, não sei o que assim. Acho que tá funcionando. Tô gostando. Tô gostando bastante. O metal ali na parte do ouro. Eu meio que tô fazendo qualquer coisa. Mas eu sinto que se desse pra juntar os valores um pouquinho mais dentro da parte do torso ali do personagem e aí trazer umas sombrinhas de oclusão mais específicas, eu acho que ficaria melhor. Então o que eu vou fazer? Vou pegar um tom aqui. E eu vou dar meio que uma passada por cima de tudo com esse tom aqui assim. Tá vendo? Isso aqui tá meio que clareando tudo, porque tudo aqui embaixo tem mais ou menos aquele tom ali, certo? Eu tô olhando também no meu outro monitor aqui pra fazer uma conferência. Então isso aqui dá uma matada, né? Em todos aqueles tons mais escuros que estão na imagem. Eu até gosto mais assim, hein? Nossa, pior que eu gosto mais desse jeito. Mas vamos ver. Vai que ainda cabe aqui um... Eu vou passar um pouquinho aqui também na armadura, ó. Só pra ver. Só matando um pouco dos contrastes, ó. Como é que pode, né? Matar um pouquinho do contraste? Vai longe. Nossa. Boa. Gostei. Mas agora eu acho... Se a gente fizer um bom uso aqui de umas sombras bem escuras, dá pra gente dar uma valorizada agora então no que sobrou. Tipo nessa partezinha aqui, ó. Sabe que isso aqui tá me dando vibes daquela animação que eu ainda não assisti do Netflix, daquele episódio do Love, Death and Robots lá, o Gibaro. Eu vi vários vídeos sobre, né? O making of. Vi umas coisas assim. E eu tô sentindo muito o Gibaro vibes agora de ter um personagem cheio de armadura no meio da água, né? No meio da floresta. Sabe assim, ó? Só pra dar aquelas oclusãozinhas, pra dar aquele destacão mesmo. Pra dar aquele 3D na coisa. Pra fazer saltar da tela. Ó. Gente, olha a diferença. Quando tava tudo... Acho que tava tudo muito contrastado. E aí a gente foi matando os contrastes e depois trazendo só no lugar que interessava, sabe? Foi disso daqui pra isso daqui. Acho que tá menos realista, talvez? Mas eu gosto. Eu acho que funciona melhor. Acho que dá talvez pra dar só uma recuperadinha nessa ideia de que aqui embaixo é mais escuro do que lá em cima. Eu acho que isso é importante. E aí, ó. Isso dá também uma plataforma pra gente. Pra valorizar essa espada. Porque ela tá bem sumindo aqui na minha versão. Então vamos dar uma valorizada nela aqui. Eu vou fazer uma alteração aqui de cunho absolutamente pessoal. Que é fazer esse pedaço da espada mais tradicional assim, ó. Essa é uma alteração completamente desnecessária e pessoal. Tá bom? Eu acho que é isso, gente. Eu tô aqui há quase uma hora fazendo aqui esse trabalhinho. Ó. Cauri Jane, que trabalho bonito. Que ideia legal. Que coisa maneira que você construiu aqui. O design da armadura tá maneiro. O jeito que a capivara tá olhando. Tô achando muito legal. Você tava com dúvida com relação nessa coisa dos valores e tudo mais. Eu tentei dar alguma direção aqui pra você. Como eu resolveria essa ilustração, né? O que que eu faria aqui pra tentar resolver. E espero que tenha ficado claro também o peso e a influência dessas referências aqui que eu trouxe, né? Eu tô o tempo todo voltando nelas, conferindo elas. Tentando entender coisas que tão fazendo eu gostar delas. Pra ver o que que eu consigo aplicar aqui, né? Espero ter dado uma dica também nessa coisa de como que desenha água, né? De separar essa área de reflexo e de sombra. Não é a única forma de se fazer, mas é uma forma que eu acho que fica muito legal. Funciona bastante. E pra terminar de terminar de terminar de vez, ó. Eu vou pegar tudo isso daqui que a gente montou. Vou duplicar. Vou dar um merge. Vamos dar um sharpen aqui, ó. Só pra dar aquela valorizada. Vamos pegar aqui, ó. A saturação. Vamos aumentar. Ai! Nossa! Aumentei aqui em 18 pontos a nossa saturação. Meu Deus do céu! E vamos pegar aqui o nosso nível agora, ó. Ctrl L. E vamos dar uma estralada aqui, assim, ó. Préu! Préu! Zephini! Zephini! É isso que eu queria fazer. Espero que tenha sido aqui uma dica legal pra todo mundo que acompanhou. Entender um pouquinho mais do que tá rolando na minha cabeça quando eu tô tentando resolver algumas das questões aqui. Eu queria dar um pouquinho mais de espaço pra Capivara, então, diminuir ela naquele contexto, né? Pra ela ter mais cenário ali. Pô, só que eu tô pensando aqui agora. Se isso aqui ficasse escuro, ó. Ia ficar mais bonita ainda a imagem. Nossa! Que bonito! Bom, gente, espero que você tenha gostado aí. Todo mundo que acompanhou, espero que vocês tenham curtido também. Espero que tenha dado pra entender algumas relações. Algumas coisas. Agradeço demais aqui, então, pessoal. Todo mundo que assistiu, todo mundo que conferiu. Muito obrigado. Se você quiser mais dicas como essas, entender mais a fundo esses fundamentos também do desenho da pintura, dê uma conferida nos meus cursos, porque olha só que coisa boa Black Friday tá chegando. Então, já entra lá no site brushbrush.com.br, reserva seu desconto lá. E o curso de Fundamentos da Ilustração, acho que é o que dá o grau pra essas coisas aqui também. Tem muitas das formas como eu e o Lailton pensamos pra resolver ilustrações complexas como essas daqui. Ok? Gente, muito obrigado. Valeu mesmo. Tchau, tchau! Tchau!